Olá meus amores, sejam bem-vindos a casinha da Sinha e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem na graça de Deus. Para quem está chegando agora, meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Sinha, de Paty, do que você quiser, do que você me chamar, eu vou ficar super feliz e ainda vou ficar mais feliz ainda se você se inscrever aqui no meu canal e ficar juntinho, juntinho comigo, tá bom? Então meus amores, antes da receitinha, eu vou deixar uma mensagem de coração para coração, tá bom? Que diz assim, Deus não impede que nossos inimigos nos lancem na cova dos leões, mas Deus não permite que os leões abram sua boca para nos devorar. Olha que coisa mais linda, então confie e amém. Vamos meus amores, fazer esse creme de galinha delicioso, é tudo de bom. Vamos lá fazer esse creme de galinha meus amores, vamos que vamos! Bom gente, para o nosso creme de galinha, eu vou precisar meus amores, de duas colherzinhas dessa aqui ó, de colorau, vou usar uma de açafrão, vou usar chimichurri, aqui orégano, duas xícaras de leite, vou usar duas colheres bem cheias de farinha de trigo, uma cebola grande picada, um tomate grande picado, vou usar uma xícara de milho, vou usar aqui 100 gramas de azeitona, vou usar um quinó, um creme de leite, vou usar meus amores, um litro de leite, um litro de água, essa água para cozinhar o meu frango, vou usar óleo, vou usar aqui eu tenho cebolinha e coentro gelado, e tenho aqui meus amores, um quilo de peito de frango, esse peito de frango eu vou cozinhar ele com um litro de água e o meu quinó, mas antes vamos refogar ele na panela de pressão, bom gente, já liguei o meu fogo, já peguei a minha panela de pressão, meus amores, agora eu vou colocar o meu óleo, gente, eu vou colocar mais ou menos a óleo, mais ou menos colocar umas quatro colheres bem cheia de óleo, temos que refogar o nosso frango, agora meus amores, vou colocar a minha cebola, vou deixar essa cebola dar uma boa refogada, hum, que cheirinho de cebola, meus amores, agora eu vou colocar uma colher de alho temperado, gente, esse meu alho, ele já contém sal, no final eu vou só corrigir, tá? Agora eu vou colocar a minha tomate e vou continuar refogando essa verdura. Bom, gente, o meu alho e a minha tomate já refogou, agora eu vou colocar, meus amores, uma colher de chamchurri e uma colher de orégano. vou mexer mais um pouco, agora eu vou colocar o meu colorau e o meu açafrão. Agora eu vou colocar o meu frango. Bom, gente, já dei uma boa refogada aqui no meu frango, eu já coloquei ele, já mexi ele aqui nos temperos, gente, tá um cheirinho tão bom. Olha só, meus amores, como ele tá bonito. Agora eu vou colocar, meus amores, eu vou colocar um pouco de colorau e de cebolinha, vou colocar o meu quinó. Vou mexer mais um pouco aqui, ó. E agora eu vou colocar a minha água. Vou mexer aqui mais um pouquinho, meus amores, e vou colocar essa panela na pressão por aproximadamente 20 minutinhos. Quando ela começar a pegar pressão, eu vou deixar ela 20 minutos e vou desligar. Aí eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, já passou os 20 minutos. Olha só o meu frango. Agora, meus amores, eu vou separar, vou separar o caldo em uma vasilha e vou tirar o peito de frango daqui e vou desfiá-lo. Bom, gente, olha só, separei o frango. Agora eu vou desfiar esse frango, meus amores. E aqui eu vou bater no liquidificador. Vou mostrar como eu vou fazer o meu molho no liquidificador, mas antes eu vou desfiar aqui o meu frango, tá bom? Já, já eu volto. Bom, gente, já desfiei, ó. Meu frango tá todo desfiado. Agora eu já coloquei o meu caldo que eu tirei do frango. Coloquei aqui, ó. E vou colocar a minha farinha, as minhas duas colheres de farinha de trigo pra bater junto com esse caldo. Bom, meus amores, já coloquei a farinha de trigo. Agora eu vou bater um pouquinho. Vamos lá! Bom, gente, já terminei de bater, ó. Olha só. Olha só o creme, meus amores. Bom, gente, já liguei o fogo. Agora já peguei essa minha panela, que é onde eu vou fazer o meu creme. Vou fazer nela. Vou colocar, ó, só um pouquinho de... Do meu alho temperado. Esse alho já contém sal, então eu vou colocar pouco. Só pra dar uma refogada, né? Fica mais gostoso o nosso creme de galinha. Agora, meus amores, vou colocar o frango, ó. Agora, meus amores, eu vou colocar... Colocar... Todo o creme que eu bati no liquidificador. Agora, meus amores, eu vou colocar, ó... A minha azeitona. Vou colocar o meu milho verde. Uma xícara, tá, gente? Gente, esse creme de galinha. Tudo de bom. Agora, meus amores, eu vou colocar as minhas duas xícaras de leite. Com dois minutinhos, eu volto com vocês. Vou ver se tá bom de sal. Agora, eu vou colocar a minha caixa de creme de leite. Esse creme de leite, gente, vai deixar ele mais cremoso, tá? Show de bola, fica. Olha, gente. As duas colheres de farinha de trigo, é pra deixar ele mais grossinho. Olha só, meus amores, que lindeza. Agora, eu vou desligar o meu fogo. Desliguei o meu fogo, meus amores. Agora, vamos provar o nosso creme. Gente, eu já conferi o sal, tá? Corrigi o sal. Tá perfeito. Agora, vamos colocar essa delícia num prato. E vou provar. Olha aqui, meus amores. Olha o creme de galinha. Cheiroso. Um arrozinho branco, soltinho. E o meu feijão, gente. Feijão com verdura, coentro, todo temperadinho. Eu tinha feijão cozinhado na geladeira, só fiz esquentar. Arroz e meu creme de frango, gente. É um almoço gostoso que eu preparei pra minha família. Espero que motive vocês a fazer pra família de vocês também. Agora, vamos provar. Olha aí, meus amores. Já preparei o meu pratinho. Coloquei creme de galinha, um arroz e uma batata... Batata palha. Olha só, gente. Agora, chegou a hora de provar. Gente, tá quente. Tá fumaçando, hein? Vamos lá, meus amores. Tudo de bom. Hum! Tudo de bom! Que delícia! Gente, tá muito gostoso. Saboroso, meus amores. Tá muito bom. Vou comer mais um pouco. Não vão se arrepender. Muito gostoso. Muito delicioso. Então, meus amores. Vão amar essa receitinha. Olá, gente. Mais uma vez. Olha eu aqui. Gente, esse creme de galinha ficou uma delícia. Se você fizer, você vai amar. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o joinha pra mim, tá bom? Então, ó. Beijo no coração. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Com muita saúde. Com muito sucesso. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau.